o que estamos aqui para continuar nosso vídeo aqui do sims for play no canal gamer do itz voltei a boate aqui para mostrar para vocês que tem mais dois sims aqui na nossa boate dançam na festa de 20 anos do the sims não é de não é vinte anos de sims for play da franquia de sims tá gente nós temos essa pessoa que foi na missão a construtora crie vamos receber o presente aniversário dela e eles estão aqui toda terça-feira tá gente não tem algumas pessoas para aparecer para essa festa eu ganhei 3.000 molions volta na semana que vem para ganhar o seu prêmio de bônus obrigado por jogar ela continua aqui e aqui com a nossa rainha do gelo o personagem do nosso jogo e ela vai me dar o trem um presente também E aí a rainha para rainha alguém 5.000 simoleonas e a primeira pessoa que aparece é a Bárbara Yaga que eu chamei de Baba Yaga eu disse errado eu sei que eu disse errado depois que eu vi que eu tô terminando gravar eu disse Baba Yaga não Bárbara Yaga e na verdade a Bárbara Yaga é como se fosse o easter egg dessa Baba Yaga tá e esse é o vídeo toda terça-feira a última eu acho que é a eu não vou dizer não vou eu ia dizer mas eu pensei se eu quiser eu vou estragar surpresa né e quem vai aparecer então apareçam aqui todas as terças-feiras para vocês pegarem seus simoleons ou pelo menos para festejar com esse aniversário de 20 anos do The Sims espero que vocês tenham gostado deixe o like compartilha com os amigos se inscreva no canal e até a próxima pessoal tchau tchau